Agora é balão dos grandes, é loucura, é pisada É o Catega-Bala Queriam rachar, não deu certo Júnior de Joro disse que vamos pro boi E o Evandro confirmou Vai pra boiada Vai dar certo, isso é você Boa Vem pra cá, deva remordar, bora Pega a Catega Pega a Catega Pega a Catega